Nick hates grape cakes Nick hates grape cakes Chee Chee-pu-tau Pu-tu-pu-tau Errei Olá Eu sou a Karina Então, estamos de novo com a Karina Você já viu que a gente fez um vídeo maravilhoso sobre T-English Sim Se você gostou Se você ainda não ouviu, vai lá assistir Eu vou deixar aqui E nesse vídeo vamos fazer o Trava a língua, como fala em inglês? Tongue twister A Karina, ela é especialista de linguística É, mas não significa que eu saiba falar todas as línguas do mundo Então vamos mostrar pra ela Tá Tem de tudo Vou falar uma vez mais devagar Tá bom Chipu-tau-putu-putu-putu-pu-piural Tranquilo R сл� Chipu-tauo Pu-taol Stu-pu-tao Ti-pu-tauo Airo, você come uva Você sente部分 Tá bom, vou babar um pouco, se montar um pouquinho Do Tu é tipo cuspir, cuspir a pele da uva, na verdade, você come uva sem cuspir a casca. É difícil decorar. É, porque vocês são, tipo, você tem que falar muito rápido assim. Não consigo também. É difícil. É difícil, né? Quer tentar a última vez? Tá, mas se eu falar de novo, vou perguntar. Tchiputau, é tipo, come uva. Butu, no cuspir. Tipo, butu, o som é meio igual, né? Butu. Putau é uva, pier é belly. Tchiputau, putu, putau pier. Deu pra entender? Dá pra entender o Gogolene? Ah, então tá também. Com um sotaque muito carregado. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Uh, pick, picker piper. Peter. Ah, Peter. Peter. Peter Piper. Peter Piper. Picked a pack. Picked a... No. Picked a pack? Picked a pack. Picked a pack. Picked a pack. Cable a pack. Picked a pack. Peeple Peckers. Peter Piper. Deixa eu ir ver. Nape hates Grape Cakes. Nape hates Grape Hakes. Cakes. Cakes. O macaco odeia bols de uva, já que a gente tá falando de putu. Ah! Putau. Ah, putau, o que é putu? Tu é cuspindo. Ah, eu falei errado! Enape hates Enape hates Grape cakes Enape hates Grape cakes Não, cakes De novo, de novo, de novo Última chance Devagarzinho, eu falo rápido Enape hates Grape cakes Enape hates Grape cakes Perfeito Perfeito Então eu vou colocar na cabeça dela Também na descrição Karina Fragoso Vai entrar lá se você quer aprender Inglês também, além de chinês Isso é, por favor, né gente As duas línguas mais faladas do mundo Pois é Então é isso, muito obrigada Xiexie Pucati Isso Pucati mesmo? Pucati Isso É de nada Ai, lindo E como se disse tchau mesmo? Tadjê 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 Errei Errei, corta Tadjê